Olá, seja bem-vindo! E galera, como as lojas estão voltando aí, de forma gradativa aí, já já a gente vai poder tá comprando as nossas cartinhas aqui de forma presencial, comprando em loja física. Eu resolvi fazer esse vídeo porque elas têm uma coisa peculiar, que são as Lost Arts. Então, se você gosta desse conteúdo, quer saber mais sobre essas cartinhas aqui, quer ver vídeos de duelos, unboxings e outras coisas referentes a Yu-Gi-Oh! Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações pra tá recebendo vídeos como esse, beleza? E compartilha aí com os amigos pra divulgar o canal, porque é sempre importante e vai ajudar a gente, certo? Então, eu vou estar aqui explicando pra vocês um pouco sobre as Lost Arts. São compostas por seis cartas e são distribuídas por lojas parceiras da Konami e basicamente são cartas que a arte dela, feita no Japão, quando vem aqui pro TCG, dependendo da sua simbologia ou da própria arte em si, ela recebe uma censura pra ser distribuída aqui no TCG, certo? Então, eu vou mostrar essas cartas aí pra você e elas começaram a serem distribuídas aqui a partir de 2018. Então, de lá pra cá, são várias cartas promo que vem sendo oferecidas pros jogadores aqui do TCG. Em 2020, como teve os problemas, vão ser distribuídas ou já estão sendo distribuídas as que são referentes a 2020. Então, são artes que eu vou estar explicando algumas delas. E no ano de 2020, não sei se vai se confirmar, tá? Ao invés de seis cartas, vão ser distribuídas as 12 cartas. Então, vamos esperar pra ver se vai se concretizar. E, por enquanto, eu vou estar mostrando as que eu possuo aqui, que são as de 2018 e 2019. Nas de 2020, se caso eu consiga, eu venho num próximo vídeo mostrando aqui pra vocês, beleza? Então, vamos começar com essa arte aqui. Que é o monstro que renasce. No caso dessa daqui, são cartas que são difíceis de conseguir, não são todas as lojas que tem. Essa daqui tá sendo representada pela carta que eu peguei numa loja. Nas cartas do Japão, tem o vídeo aí pra vocês conferirem. Ela tá aqui pra representar a primeira carta das Lost Arts, que é o monstro que renasce. E a censura nela, vou até colocar aqui do lado pra vocês fazerem um comparativo, Que é essa chave aqui, que na simbologia egípcia, essa é a chave do Deus Anubi, que é o responsável por tomar conta das almas das pessoas que acabam morrendo. Então, pela simbologia, por ser a chave do Deus Anubi, então, aqui pro TCG foi substituída por aquela arte que eu mostrei pra vocês. Então, a próxima, uma carta conhecida aqui, as partes do Exódio, vou aqui mostrar aqui a arte da perna direita. Essa é a segunda, essa é a segunda, a terceira carta, a terceira carta é a perna esquerda. A quarta carta é o Exódio, é o Proibido. A quinta carta é o braço esquerdo. E a sexta carta é o braço direito. Essas são as cartas promo. Eu não sei como tá o valor dessas cartas aqui, se alguém botou elas pra vender. Até porque, se fosse pra vender, eu teria que ter deixado elas dentro do plástico pra ter um valor maior. Mas, eu resolvi deixar assim, porque é pra minha coleção, não é pra revenda. Então, eu não pretendo me desfazer delas. E, onde tá a censura dessas cartas aqui, é, como vocês viram na imagem, foi substituído as pontas aqui da estrela. E, trocado por um círculo de invocação. Eu creio que, no caso da censura aqui do Exódio, é, não, também não tinha necessidade, porque, ah, eles viram que a simbologia é, que forma um pentagrama aqui, pra invocar o Exódio. Certo, mas, se vocês pararem pra pensar, aquele círculo lá de invocação, eu acho bem mais tendencioso do que essa estrela aqui. Mas, é, fica a critério da Konami aqui, achar se tá certo ou se tá errado. Então, pra mim, não faria diferença nenhuma. Se pra você faz, então, coloque aí nos comentários que eu quero saber, de forma geral, se poderiam fazer ou não teriam a necessidade de fazer essa substituição, no caso do Exódio e do Monstro que Renasce, certo? Então, vamos pra próxima Lost Art. Agora, aqui, a de 2019. O primeiro card é o número 7 aqui, que eles seguem a sequência. é o Anel da Destruição. Essa é a arte dele. E aqui tá a carta, pra vocês fazerem um comparativo. No caso dessa carta aqui, o que foi substituído foi as granadas que tem aqui no círculo da destruição e foi colocado chamas nela, certo? Essa daqui, a censura é válida. Porque é ficar meio estranho aqui você colocar nessa carta aqui um monte de granada, mas é um Anel da Destruição. Então, a referência aqui tem que ser o que está na arte. A próxima, a número 8, é o Demônio Menor, que, no caso dessa arte aqui, vocês podem ver que, no comparativo, o que foi censurado foi aqui o rabo, as asas e os chifres. Na maioria das cartas, o que acontece é que eles pegam e censuram qualquer tipo de referência a demônios, a anjos, mas eu creio que, ao longo dos anos, eles vêm mudando algumas coisas. Assim que vocês podem ver em várias cartas que acabam tendo esse tipo de coisa na arte. Ou seja, asas de anjo, asas de demônios e assim por diante. Então, na época, a censura foi feita desse modo aqui nessa carta, certo? Agora, a próxima, é aqui a Chamada dos Assombrados, uma carta bem conhecida aqui. A diferença nessa carta aqui é que todas as cartas que têm a referência em túmulos, que aparecem cruz, eles pegam e substituem. Então, fica aí a carta do lado por um comparativo. Beleza? Então, essa foi a censura nessas cartas. A próxima, aqui o Governante Sombrio Hades. A arte dela. O comparativo com a carta feita aqui. E, novamente, eles pegaram e censuraram os chifres. A referência a demônios. Tiraram da carta e substituíram por círculos ou diamantes ou bolas ou qualquer outro tipo de coisa na arte, certo? Card aqui, número 11. O Drenar Alma. A arte dela. Novamente, aqui do lado, coloco um comparativo. Novamente, eles pegaram e removeram os chifres. E essa carta aqui é uma carta para representar a Skill Dren, porque a carta é uma carta também igual o monstro que renasce. Difícil de se conseguir em loja, porque não sei se eles limitam ou simplesmente não distribuem aqui no Brasil, mas, em alguns lugares, as pessoas conseguem elas, certo? Então, está aí representadas as cartas tanto de 2018 quanto de 2019. Então, galera, nas de 2020 vão ser colocadas algumas cartas que eu estou deixando aí em vídeo para vocês estarem observando. Essa primeira leva as cartas que já vem aqui para o TCG, que talvez já estejam sendo distribuídas já para a gente. E agora, a próxima imagem é das possíveis cartas que virão também nesse ano. Ao invés de 6, vão ser 12. Então, diga aí nos comentários qual dessas artes aqui vocês acham que deveria ser censurada, ou não tinha necessidade. E também, deixa aí nos comentários quais cartas que vocês conhecem também que receberam censura, que possivelmente, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo mostrando todas as cartas que foram censuradas aí. E, no mais, é isso. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para receber mais vídeos. e, beleza, galera, tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo. É nóis!